Daquele jeitão, oh, isso é bondido, gato preto, passando em pôr por pôr, eita molesta, malvadão, uma porra dessa, mas tem uma fuga, oh Quando vi aquela burra passando na minha frente, viajei no movimento, na hora a minha mente, passou porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro é loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento, eu te sinto não ter frescura, nem deve ser a cura, mas ninguém tem tudo mesmo Vindo viagens de avião, uma princesa, uma pressão, joga por vapo do malvadão, oh, ela joga beijo, faz carão, tipo, 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 tipo Por aqui é o CDS, empurrando qualidade Muita viagem de avião, uma princesa, uma pração Sobra com o foco do malvadão Ela joga beijo que machucarão De balde e pato, de palco, de tesão ок e calma no coração Muita viagem de avião, uma princesa, uma pração Sobra com o foco do malvadão Ela joga beijo que machucarão De balde e pato, de palco, de tesão Que é qualidade, tem que ser March Drive O melhor pendrive do Brasil Eita, Murexa 937, 7077 E 8124, 3078 É o escritor de Jordão Marcolini e Bruno Pancada Isso é Chicão do Pizzer Aham, aham E eu te falei Pra nos segurar Esse nosso segredinho Não precisa tu falar Inveja é foda Cê sabe que tem Por isso eu sei Mude outra ação sem ninguém Fica no sigilo que vai ficar Tudo bem E é só sentar caladinha E não conta pra ninguém Se não só os amiguinha Quer sentar também É só sentar caladinha E não conta pra ninguém Se não só os amiguinha Quer o Chicãozinho também Esse é Chicão do Pizzer Daquele jeito E eu te falei Pra tu segurar Esse nosso segredinho Tu precisa É só sentar caladinha E não conta pra ninguém É só sentar caladinha Se não só os amiguinha Quer sentar também É só sentar caladinha É só sentar caladinha E não conta pra ninguém Se não só os amiguinha Quer sentar também É só sentar caladinha E não conta pra ninguém Se não só os amiguinha Quer o Chicãozinho também Vai, tá tranquilo, gente Toma Pô, naquele jeitão Vai Bafando em pouco o corpo Eita, molesta Calma aí, Marquimoto Calma aí, Marquimoto Ela vem fazendo a poção Novinha, safadinha Xavi andou no baile E manda da guardinha Sextou e é revoada Bebê, partiu bailão Vamos travar na pose Que aprende, presta atenção Chama no zoom, dá um pose Vai Chama no zoom, dá um pose 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 É esse do que, por favor Chama no zoom, dá um pose Vai Trava na pose Tá bom, dá um pose Chama no zoom, dá um pose Trava na, trava na pose Oi Chama no zoom, dá um pose Trava na pose Chama no zoom, dá um pose Trava na pose Trava na pose Trava na, trava na pose Oi Chama no zoom, dá um pose Ela vem fazendo a posição, novinha sabequinha Já vi, andou num baile de mão da barriguinha Sextou e é revoada, bebê bateu balhão Tu quer aprender, novinha? Foi assim, ó Foi assim, ó Chama-nos um dalayろ Trava na pose Chama-nos um dalay Chama-nos um dalay Trava na pose Chama-nos um dalay Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vou te arrastar pro beco, putaria vai rolar Tá gostosinho, caca xereca pra mim, caca xereca pra mim Tá gostosinho, caca xereca pra mim, tá gostosinho, caca xereca pra mim Isso é morrido, gato preto, ou... Passando, pô, 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 pô Vindo cavato, com a lavoura estourada, mais pendrive, o melhor pendrive do Brasil Passando, pô, 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 pô Estourou! Já sabe quem é, né? Isso é chicão do prisão, daquele jeito Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume, tu não vai ter mais não Ou você me assume, tu não vai ter mais não Não quero te enganar, nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar, é chegue e partir o balão Tá esperando que vai ser teu namorado Tá esperando que vai ser teu namorado Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base 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 Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Nós é nós, é só o base Ou é só o base Alô Ranuques Pimentinha, tamo junto é nóis Alô Cara da Mídia Vamos, filho Alô Red7CD Alô Carreta RR Vamos, filho Não posso esperar a sua decisão Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume, tu não vai ter mais não Ou você me assume, tu não vai ter mais não Não quero te enganar, nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar, hashtag parteubalhão Se tu não quer me namorar, hashtag parteubalhão Se tu não quer me namorar, hashtag parteubalhão Misturou papai Tá esperando que foi eu ser teu namorado Não sou tão feio pra te envergonhá, nem tão bonito pra te dar trabalho Eu sou tão feio pra te vergonhar, nem tô bonito pra te dar trabalho Nós é só o base, foi só o base Nós é só o base, foi só o base Eu sou tão feio pra te vergonhar, nem tô bonito pra te dar trabalho Nós é só o base, foi só o base Nós é só o base, foi só o base Alô Romildo, minuto da música, tá me junto Alô Paredão Cabuloso, alô Draco, alô D Alô D, pelo Paredão, que estourou de novo Já sabe quem é, né? Isso é Chitão do Pizena Daquele jeito, papá Chão, chão, tchaca, tchaca, tchaca Palma, filho, palma Daquele jeito, papá Alô J, Biel, tá me juntando Estourou O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha Eu vou ser preso toda vez Com a Jucação A xereta Eu ia tá fodido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido Eu ia pegar Eu ia tá fodido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido Eu ia pegar Eu ia ter que ser Alô J, Biel, tá me juntando Alô J, Biel, tá me juntando Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Se eu fosse preso toda vez com machucação a xeré Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta, vai Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta, opa Se eu fosse preso toda vez como a chucação a xerefa Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Alô paredão do coitão, juntou Alô paredão do chefe Alô forvete, alô lugar Estourou de novo E se amarrar no maroca Que bota com pressão Que bate com vontade E soca no rabetão Se amarrar no maroca Que bota com pressão Que bate com vontade Eu disse soca no rabetão Vai botar soca Vai botar soca Vai botar soca Vai vozinha Vai botar soca 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 SoCa VOCAL Anna Soca VOCAL Anna Soca VOCAL Anna istenzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz facebook no maruca, Que bate com pressão... Aquilo de rua dá certo Se amarra com uma e com peça cheia de spin Reção e soca com vontade E botando rapidão Du-gu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Vai botar soca, vai Vai na checa de babarul Vai botar soca, vai vozinha Ai, ai Vai botar soca, vai Vai na checa de babarul Vai botar soca, vai Vai botar soca, vai vozinha Vai, vai Tuca fofo com a novinha Ela começou a rebolar, eu fui todo carinhoso logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo devagar Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela No talento eu vou descendo e volta pra boca dela Só cabocada, 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 cabocada na bolsa da tela Só cabocada, 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 cabocada na bolsa da tela Só cabocada, 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 cabocada na bolsa da tela Só cabocada, 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 cabocada na bolsa da tela Poxa, não é pra cantar sapato mais não, hein? Tá bom, já tá em novo, não foi? Chama! Isso é bonito, gato preto 8, 9, 24, 6, 3, 7, 8 E 9, 3, 7, 7, 7, 7 É o escritório de Jordão Marcolina e Bruno Pacada Vai! Não é certo a gente se encontrar nas escondidas Não tá falando sério quando tu diz que eu sou o amor da sua vida Sou só mais um na sua lista E finge o cair na armadilha Só porque Cê senta tão gostoso que me faz enlouquecer Teu amor é cachorro Eu sei que só me lasco, mas já virou um vício Porque tô acertada é outro nível Porque tô acertada é outro nível Porque tô acertada é outro nível Pra esse love eu vou tá sempre disponível Não é certo a gente se encontrar nas escondidas Não tá falando sério quando tu diz que eu sou o amor da sua vida Sou só mais um na sua lista Eu sei que só me lasco, mas já virou um vício Porque tô acertada é outro nível Porque tô acertada é outro nível Teu amor é cachorro Eu sei que só me lasco, mas já virou um vício Porque tô acertada é outro nível Porque tô acertada é outro nível Pra esse love eu vou tá sempre disponível Eu falei Brasil Chama, chama Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, 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 t Legenda Adriana Zanotto 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 Tentei Tentei Legenda Adriana Zanotto 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 Cavalão Legenda Adriana Zanotto Cavalão Cavalão Legenda Adriana Zanotto Fiquei Saber Legenda Adriana Zanotto Sucesso Legenda Adriana Zanotto 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 Que novinha Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto